As informações da Fórmula 1 você acompanha em 30 segundos. Alimentos e efluentes. Há mais de 20 anos aplicando a química do bem em prol de uma sociedade sustentável. Domingo de GF em Monza e com surpresa no pódio. Daniel Ricardo no capricho pra vencer em Monza. O simpático Daniel Ricardo venceu pela primeira vez desde 2018. E a McLaren voltou a ganhar depois de quase 9 anos. Com o segundo lugar de Lando Norris, a equipe fez a primeira dobradinha desde 2010. Mas antes dessa festa, muita coisa aconteceu. Ricardo passou o pole position Max Verstappen na largada. E os dois abriram de Norris e Lewis Hamilton, o quarto colocado. O pit stop de Max foi muito ruim. E quando Hamilton parou nos boxes, voltou logo à frente do rival. Ele vai tentar ficar à frente do Verstappen. Hamilton e Verstappen, os dois lado a lado de novo. Não tem espaço. Opa! O acidente. Os dois ficam encavalados e acabou a corrida pros dois. A gente precisa que os dois trabalhem juntos pra conseguir fazer uma curva. Ele me espremeu tanto que eu não tinha mais espaço. Eu fiquei sem espaço pra continuar, então eu cortei a chicane pra evitar um acidente. E o Max não fez o mesmo hoje. Por causa disso, o Max Verstappen levou uma punição de três posições no grid no próximo grande prêmio. O australiano acelerou pra valer. Fez a volta mais rápida no finalzinho e conquistou a oitava vitória na carreira. Eu tô tão feliz que às vezes dá vontade de chorar. É esse o nível de felicidade que eu estou. Final feliz pra Ricardo e a McLaren. Promessa de ainda mais emoção no cada vez mais acirrado duelo pelo título mundial. Foram 19 rodadas sem vencer e no primeiro jogo do retorno, enfim, a Chapecoense constou a primeira vitória na Série A. A gente já tinha merecido essa vitória, nós já havíamos feito um bom jogo. Mérito dos jogadores, esse grupo tá lutando muito. Enfim, a primeira vitória da Chapecoense na Série A aconteceu. E foi sobre o Bragantino, no Nabi Abichedi. Abrindo o retorno do Brasileirão, a Chape até viu os donos da casa ficarem na frente do placar com gol de Arthur de pênalti no primeiro tempo. Mas na etapa final, aos 33, Mike de cabeça empatou o marcador. E nos acréscimos, aos 49, Anselmo Ramon, que havia entrado no segundo tempo, tirou o que estava engasgado na garganta. Após a cobrança de falta de Ravanelli, Jordan ajeitou e Anselmo Ramon de cabeça fez o gol da virada e da vitória da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Bragantino. Essa equipe venceu porque lutou, porque se entregou. O torcedor do Chapecoense hoje tem orgulho desse resultado. Foi um jogo muito difícil e nós vencemos porque fomos melhores. Com a vitória, a Chapecoense segue na lanterna da Série A, mas agora com 10 pontos somados e a 12 do São Paulo. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Verdão volta a campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, contra o Palmeiras na Arena Condá. O governo de Santa Catarina divulga hoje a portaria com as novas medidas sanitárias para o acesso do público aos estádios. No próximo dia 15 até o dia 30 deste mês, o limite de ocupação será de 30% das cadeiras por setor, com no máximo 2.500 pessoas por estádio. Algumas das normas a serem seguidas são ser imunizado com duas doses ou com a dose única da vacina contra a Covid-19 ou apresentar o resultado negativo do exame RT-PCR feito em até 72 horas antes do jogo. Além de ser obrigatório o uso de máscara durante a partida inteira. Isso só para as partidas, para os campeonatos da Federação Catarinense de Futebol. E antes do jogo aberto é ser encerrado, o ganhador da promoção da ótica Maria da última semana foi Aquiles Júnior. E na quarta-feira teremos uma outra charada valendo também 5 kg de costaleta. Espero amanhã no dia 30. Tchau, tchau!